Quando você foi embora, você deixou meu coração assim Partido pela metade, levando um pedaço de mim Será que eu mereço tanto, sofrer desse jeito só porque te amei? Eu quero te pedir perdão, me dê uma chance só mais uma vez Quero beber na sua boca, o seu gosto e seu sabor Deitar meu corpo em seu corpo, como antigamente fazer amor Eu juro que eu vou mudar, vou fazer do jeito que você quiser Agora você vai ser o meu homem, eu serei sempre a sua mulher Você não vai achar ninguém, pra te amar como eu te amei Já procurei em outros braços, amor como o seu, não encontrei Sem você perdeu a graça, já não tenho mais vontade de sorrir Eu sou a sua metade, você é a metade que existe em mim Quero beber na sua boca, o seu gosto e seu sabor Deitar meu corpo em seu corpo, como antigamente fazer amor Eu juro que eu vou mudar Eu juro que eu vou mudar, vou fazer do jeito que você quiser Agora você vai ser o meu homem, eu serei sempre a sua mulher Quero beber na sua boca, o seu gosto e seu sabor Deitar meu corpo em seu corpo, como antigamente fazer amor Eu juro que eu vou mudar, vou fazer do jeito que você quiser Agora você vai ser o meu homem, eu serei sempre a sua mulher Agora você vai ser o meu homem, eu serei sempre a sua mulher